Eu acho que ele passou e falou assim, não tem freio Ai, ai Meu, você já roubou Beleza E aí, vamos parar? Que que aconteceu? Ah, tô aqui, pô Tá ouvindo o comandamento? Desce do carro aí Cama na cabeça Ah, calma aí, tio, eu não vi não você, cara Desculpa, eu não vi você É que esse cara Esse cara não tem freio, tio Ela é muito antiga, não tem freio Ele não tem freio, não tem Ele não tem freio, não Tá bom, cara Esse cara não tem freio, não, tio, pode ver Ele é muito antiga, eu não consigo frear Ah, entendi Você freia batendo nas coisas Batendo aonde? Ué, como é que você Você acelera, você tem que frear, né? Não, não, eu não bati lá nenhum Porque eu Eu vou de Eu vou de Mas não, só que não dá pra frear no stop, tá ligado? Porque esse cara não tá antigo, tio, isso é de 1960 O Pelé ainda fazia alguma merda no futebol Para esse cara dará vivo Entendi Pode vir aqui, polícia, não tem freio, não Olha aí, o bagulho Tá de bote, não tem nada de legal, não Cuidado é que você pode explicar com o meu pirilama Não tem ninguém Não tem ninguém Firilão Pô, é pequenininho desse jeito? Pátio Qual é o nome desse cara aí, pega, pede a identidade dele aí pra mim Me dá a sua identidade aí, por favor, tá? Porra, carro velho da porra Eu disse, calma, calma, calma O nome dele é Reinaldo Thomas Esse carro aqui não é dele não Pátio Tô aqui cantando Então, o senhor Reinaldo, esse é o teu nome, né? É Reinaldo Thomas Pergunta pra ele, tinha que ver o veículo Então, de quem que é esse veículo aqui? Esse É É do meu avôzinho Ah, entendi Ah, cara, você acha que eu tenho um vai poder satílão? É do meu avôzinho, tio Aqui, ó, a matrícula Então, você vai tá sendo conduzido aí pra... Pra verificação, entendeu? Pra onde? Verificação Tá bom, o que que é isso? Não, vai ser levado lá no IP A gente vai verificar se esse carro é do seu avô mesmo A gente vai verificar se o senhor tá roubando esse carro, entendeu? Ué, ele tá roubado não, tio Qual o nome do seu avô? Mas, avô? É o... É o Cássio Cássio? Vixe, então já errou Hã? É o Cássio O nome do dono não é Cássio, é Cássio Ah, não é Cássio Então, mas o dono, o dono desse carro aqui é Cobra o nome Como é que você tá falando que é Cássio? Olha, caralho, meu avô, é tratado por Cássio Entendi Ah, entendi Faz o seguinte, bota, bota as mãos aí nas costas Pro poder, o policial poder tá te algemando aí Procedimento padrão, tá, filho? Tá bom, tio Opa Opa Desculpa, foi mal, foi mal Enganei, enganei Oh, não tô conseguindo, tio Não tô conseguindo isso aí Entendi Entendi Cadê? Pra onde que foi? Olha isso, olha aí Achei que ele foi pra direita aqui Também, ah Eu vou direto Oh, o cara deu fuga na gente, é isso mesmo? Não acredito que esse cara deu fuga com essa banheira Ele foi com uma banheira, velho Daqui o pai, na moral E eu estourei o pneu dele, não vai longe não Não, ele com o pneu furado não deveria nem andar, tá ligado? É Ah, ele não pegou, velho Oh, por aqui ele não tá Ele sumiu Aqui também não achei, não 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 Cara, velho Tomamos o balão dele, velho O balãozinho do cara Ah, não